Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos, uso óculos e estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta. Esse é o meu sinal em Libras. Então hoje a nossa aula é intitulada Empuxo, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes. Para começar, então, vou fazer uma pergunta para vocês. Quando largamos uma pedra em um rio, ela afunda ou flutua? Intuitivamente, a gente vai pensar que ela afunda. Isso talvez você já tenha feito, até em uma piscina, em qualquer recipiente com água, a gente vai largar uma pedrinha e ela, geralmente, vai afundar, em quase todos os casos. Mas por que isso acontece? Por que ela afunda? Por que ela não flutua? Como a gente vai saber se um determinado objeto vai afundar ou flutuar? Mais uma pergunta agora. E quando a gente larga uma bola, ela afunda ou flutua? Talvez seja até uma brincadeira que vocês já fizeram em casa, na piscina, brincar com a bola na piscina. Ou, às vezes, até aqueles espaguetes, é difícil de afundar. A gente pega uma bola e empurra, mas geralmente ela fica pouco tempo embaixo da água e sobe, porque ela quer flutuar e não afundar. Mas por que isso acontece? Por que ela flutua e não afunda? Por que a pedra afunda e não flutua? Qual é a diferença entre esses dois materiais? Bom, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de Pascal. Mas antes de falar no princípio dele, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, Blaise Pascal, ele viveu entre 1623 até 1662. Aqui a gente tem uma pintura dele. Ele foi, então, o inventor da prensa hidráulica, que a gente já vai ver. Inventor da seringa. E ele também era um teólogo, que é a ciência da religião. Porém, ele teve algumas divergências com a igreja. A gente tem aqui uma fala dele. Os homens jamais fazem o mal tão completa e entusiasticamente como quando o fazem baseados em convicções religiosas. Então, apesar dele ser um teólogo fervoroso, ele ainda tinha algumas críticas. E isso também avalou a relação dele com a igreja. Apesar dele ser também um cientista, nessa época, todos os cientistas também tinham uma relação muito forte com a igreja. A maioria deles. Então, agora a gente vai falar sobre o princípio dele. Uma variação, aumento ou diminuição de pressão em qualquer ponto de um fluido. Pode ser líquido ou gás. A gente está falando de fluidos em repouso que esteja parado em um recipiente. Transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, eu coloquei aqui uma garrafinha para vocês até fazerem a experiência em casa. Vocês pegam uma garrafa de água quase totalmente cheia. Vocês apertem essa garrafa com as mãos. O que acontece? Você está aplicando uma pressão nessa garrafa. Então, você está gerando menos espaço para essa água se espalhar. Então, a pressão dentro desse líquido, dentro dessa garrafa, vai aumentar. E aí, geralmente, a gente consegue observar, depois de apertar essa garrafa, que a altura do líquido que está lá dentro vai subir. Isso acontece, claro que a diferença é mínima, pessoal. Mas vocês conseguem fazer e observar. Geralmente, com garrafas maiores, de dois litros, enfim, a gente consegue observar melhor esse fenômeno. Bom, agora sobre a prensa hidráulica, que o Pascal também esteve bastante envolvido, que está relacionado também com o princípio dele. A gente tem aqui, então, dois tubos. O primeiro deles é menos largo. E o segundo, bem mais largo. Vejam que aqui é como se a gente tivesse um líquido em todas essas regiões aqui que se conectam. Aqui é como se a gente tivesse uma forma de uma base que se move para cima e para baixo. Então, a gente consegue, como está aqui no desenho, aplicar uma força nessa base e empurrá-la para baixo. Quando a gente aplica uma força, aqui a gente tem uma determinada área. O que acontece? A gente gera uma pressão nesse líquido aqui. A gente gera uma P1 aqui nesse líquido. E essa pressão, como a gente viu pelo princípio de Pascal, ela se transmite a todos os lugares dentro desse líquido. Então, ela vai chegar até aqui, essa pressão. P2. Certo? Ela vai chegar até aqui. E a gente consegue ver que essa área aqui, o pessoal não está em escala real, mas essa área aqui, ela é 10 vezes maior do que essa primeira aqui. Só para a gente ter um número para facilitar. E aqui a gente vai ter, então, uma força 2, que é uma força diferente. O que isso quer dizer? Como que a gente definiu pressão na nossa última aula? A gente vai rever agora. Pressão é igual à força dividido pela área. Então, a gente está vendo aqui, P1, F1, A. A gente tem aqui P2, F2 e 10 vezes A. Então, a gente tem duas pressões aqui. Mas essa pressão que a gente aplicou aqui, ela é igual à pressão que a gente vai ter aqui desse lado. Então, P1 é igual a P2. Justamente por causa do princípio de Pascal. Se a gente igualar P1 e P2, vejam que eu coloquei F1 sobre a área que eu estou aplicando. F1 sobre a área. Igual, agora P2. F2, essa força aqui, sobre essa área aqui, 10 vezes A. Vejam aqui, até destaquei o 10 aqui em vermelho. Certo? Então, a gente precisa deixar essas coisas iguais. Por quê? Porque P1 é igual a P2. A gente tem o quê? Uma igualdade. Então, se a gente tem uma coisa aqui de um lado, a gente tem que ter a mesma coisa do outro. Só que quando a gente tem esse 10 aqui, ele modifica esse valor aqui. O que acontece? Se eu tenho 10 aqui, eu necessariamente tenho que ter o 10 em cima aqui. Para que se eu divido 10 por 10, eu vou ter 1. E aí acaba ficando tudo igual. Eu preciso que este lado seja exatamente igual a este lado. Por isso que a gente coloca esse 10 aqui. Porque o que isso gera na realidade? Essa força aqui, ela é então 10 vezes maior que a força 1. Quer dizer então que, se eu aplico, imaginamos que eu tenha um carro aqui. E eu quero levantar esse carro. Eu quero erguer ele. Eu aplico uma força menor aqui desse lado. Eu posso colocar algumas pessoas juntas para fazer, ou uma só, fazendo uma força aqui. E eu consigo então levantar esse carro que tem um peso muito maior, uma massa maior, facilmente. Então, a prensa hidráulica, ela acaba sendo bastante utilizada na indústria. Onde a gente consegue então facilitar coisas que seriam complicadas da gente movimentar, fica um pouco mais fácil utilizando o conceito então de prensa hidráulica. Claro que esse aqui é um modelo teórico, mas ele é sim utilizado na prática, principalmente nas indústrias. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de Arquimedes. Mas, como eu já falei antes, a gente precisa saber quem foi o Arquimedes. Arquimedes é de Siracusa, é um nome mais específico. Então, ele viveu antes de Cristo, em 287 a.C. até 212 a.C. Então, ele é bem mais antigo que o Blaise Pascal que a gente viu antes. Aqui a gente tem uma pintura dele também. E a história do descobrimento então do princípio de Arquimedes, ela está então atrelada à história que lá em Siracusa, onde o Arquimedes morava, tinha o rei e herão. E aí o rei, ele mandou fazer uma coroa para ele. E havia alguns boatos que o Ourives, que ele contratou, que é a pessoa que fazia a coroa para ele, teria misturado outros metais junto com a coroa e essa coroa não seria somente de ouro. Então, por isso, ele queria saber se aquela coroa que ele recebeu, ela era totalmente de ouro ou havia outro metal misturado. Então, ele queria saber isso, mas também sem destruir a coroa. Porque era fácil, ele poderia quebrar a coroa e descobrir se ela era totalmente de ouro ou não. Mas ele não queria destruir, porque se ela fosse de ouro, isso seria um prejuízo para ele. Então, o que ele fez? Ele chamou o Arquimedes para resolver esse problema para ele, porque ele já era bem conhecido na cidade como cientista, filósofo, enfim, ele teve várias atribuições. E aí, ele chamou o Arquimedes e o Arquimedes não sabia muito bem como resolver o problema, porque como que a gente calcula o volume de uma coroa? A gente tem esse formato aqui aproximadamente. Vejam que a gente já falou sobre o volume aqui nas nossas aulas, e o volume é muito mais simples da gente calcular em formas regulares, como um cubo, uma esfera, por exemplo, mas aqui a gente tem uma coroa que ela tem vários formatos irregulares, então fica difícil da gente fazer esse cálculo, medindo, enfim, fica complicado. Por que ele queria saber o volume? Com o volume, ele conseguiria saber se esse material aqui era totalmente de ouro ou teria alguma outra coisa misturada. Com o volume, ele conseguiria, descobrir a densidade que a gente já falou aqui, e se a densidade fosse menor, ele saberia que teria algo junto, e se fosse menor relativo ao peso de ouro que o rei pediu para ter na coroa, ele saberia que daí era totalmente de ouro. E aí, como que ele fez? um dia ele foi para casa e conta a lenda que ele estaria tomando banho na banheira e ele notou que quando ele entrava na banheira, o que acontece? Talvez você já tenha experimentado isso também, em uma piscina ou até em um balde, brincando, enfim, que quando a gente entra em uma banheira, enfim, o que acontece? O nível da água, ele sobe. Se a gente tivesse uma banheira cheia, por exemplo, o que acontece? Quando o Arquimedes entrava-se todo dentro da banheira, a água iria virar. Por quê? Porque ele descobriu que o corpo dele, dentro da banheira, ocupa uma certa quantidade de volume. E aí ele pensou, então a coroa dentro de um recipiente com água, ela vai deslocar a mesma quantidade de volume da coroa, de água, da coroa. Então ele conseguiu fazer essa relação, onde a gente até consegue calcular volumes de objetos irregulares de uma forma mais simples. Então colocando ele dentro da água e observando apenas o quanto a água subiu. Fazendo essa, então, essa diferença de volume, fica muito mais simples a gente calcular, sem tanta dificuldade, o volume da coroa do rei Herão. E aí ele descobriu, conta a história, que realmente a coroa do rei não era totalmente de ouro. Ela tinha algum outro material junto, o que tornava a coroa menos densa. Bom, mas tudo isso, toda essa história está relacionada então com o princípio de Arquimedes, que ele falou assim, um corpo imerso sobre a ação de uma força de empuxo, vejam que aqui a gente tem um conceito novo, força de empuxo, dirigida para cima, igual ao peso do fluido, geralmente líquido, que ele desloca. Como assim? Complicou, né? Aqui, muitos conceitos novos, coisas não tão intuitivas da gente pensar, mas calma que a gente vai chegar lá. A gente tem a situação aqui, né? Um recipiente com água, com algum fluido, não precisa ser água, tá? E a gente tem um cubo aqui dentro, uma caixa, certo? O que acontece, né? Com esse cubo que está aqui dentro? Ele está sofrendo a ação de pressão aqui. Por quê? Porque depois que a gente colocou esse cubo aqui dentro, a água que está ao redor dele quer voltar a ocupar o seu lugar original, Onde antes não havia esse cubo aqui. Então, a pressão, né? Está sendo exercida sobre as paredes, né? Desse cubo. E aí, essa pressão, como ela depende da altura, vai gerar uma força de empuxo para cima. E aí, a gente geralmente coloca, né? O peso do objeto, O peso dessa caixinha. Mas o empuxo, gente, ele não está relacionado com o peso do objeto, nesse caso aqui, quando ele afunda, tá? Ele, na verdade, ele está relacionado com o peso do fluido, tá? Que é do fluido que ele deslocou. Porque vejam que quando eu coloquei a caixa aqui dentro, como eu falei para vocês, o fluido, ele quer voltar a ocupar esse espaço aqui, né? Então, por isso que há uma pressão aqui. E vejam que o volume de água que deslocou aqui na altura é o mesmo que essa caixa está ocupando agora, tá? Então, por isso, claro que isso não é tão intuitivamente, né? Da gente pensar. Quando a gente vai fazer o diagrama de forças aqui, a gente não usa o peso do objeto. Nesse caso aqui, a gente usa o peso do fluido deslocado. Esse é o nome que a gente dá, né? O quanto de água esse objeto conseguiu deslocar, né? Tirar daquele espaço ali para ocupar. E aqui, a gente desenha, né? O empuxo direcionado para cima, tá? Essa é a força de empuxo, então. Então, o empuxo, nesse caso aqui, é igual ao peso do fluido deslocado, PF, tá? E aí, né? O peso, a gente coloca massa do fluido multiplicado pela aceleração gravitacional, né? A gente vai operando aqui densidade é igual a massa dividido pelo volume. Massa, né? Igual a densidade multiplicado pelo volume. Então, a gente consegue escrever o empuxo como sendo densidade do fluido multiplicado pelo volume do fluido multiplicado pela aceleração gravitacional. Claro, gente, que essa relação aqui, tá? Eu vou dizer para vocês, assim, em relação ao Enem, ela até não aparece muito, né? A gente acaba vendo mais essa relação aqui, onde a gente precisa saber que, quando um objeto está imerso, o que é isso? Totalmente abaixo, né? Do nível aqui, da água, o empuxo, que é a força, né? Que sustenta esse objeto aqui embaixo, ela é igual ao peso do fluido que ele deslocou, né? O que que acontece, né, gente? Quando vocês, aquela situação da bola que a gente falou anteriormente, quando a gente coloca, então, a bola na água e empurra para baixo, o que que acontece? A bola, ela quer subir, né? O que que é isso? É a força de empuxo que está agindo. Outra coisa também, geralmente, quando a gente está dentro da água, a gente se sente o quê? Mais leves, certo? A gente tem, a gente consegue também levantar coisas que antes a gente não conseguia, justamente por causa da força de empuxo, né? E a força de empuxo, especificamente, ela vai, então, retirar certa parte do peso original desses objetos e colocar, né, o peso do fluido que deslocou para cima, né? Para que esse objeto, ele tenha, né, uma certa localização ali embaixo da água, tá? Força de empuxo, né? Unidade de medida é Newton, porque a gente está falando de força, né? Lembram que a gente já viu alguns tipos de força e hoje a gente está só vendo mais algum e mais para frente a gente vai ver outros também. Mas como eu já falei antes, mas de onde que vem essa força de empuxo? Ela é inventada? Enfim, ela não existe, né? De onde que ela vem, o conceito? A gente tem, então, a água que quer ocupar o espaço desse objeto aqui. Então, a gente acaba botando essas flechinhas aqui, né? Mas o que acontece aqui na vertical, gente? Na vertical, não, desculpa. Na horizontal, a gente tem forças, né, iguais agindo dos dois lados. Como elas são iguais em direções contrárias, elas se anulam, né? Então, a gente tem aqui uma resultante nula no sentido horizontal. Agora, no vertical, o que que acontece? Esse objeto, ele tem uma certa altura, né? E a gente viu o quê? Pressão em fluídos, né? Ela depende o quê? Da altura. Então, quanto mais alto, né, esse objeto aqui, ó, eu vou ter uma pressão maior aqui nessa parte de baixo. Aqui em cima, eu tenho o quê? Uma pressão menor. Então, quando eu faço a resultante dessas forcinhas aqui, né? Eu vou ter o quê? Uma força de empuxo resultante que vai ser para cima. Por isso que a gente vê sempre a força de empuxo apontada para cima. por causa dessa diferença de altura aqui, né? E aí, a força peso do fluído, né, que deslocou, ou do objeto, que a gente já vai ver também, para baixo. Alguns casos, então. Por quê? Porque o empuxo, ele acaba sendo um conceito bem complexo, né? E aí, depende também dos casos que a gente está analisando. Nesse caso aqui, onde a gente tem um objeto totalmente submerso, né? Imerso embaixo da água ou do fluído, que a gente já viu antes, a gente tem que considerar que o empuxo é igual ao peso do fluído. O que acontece para um objeto ele afundar? Densidade desse objeto é igual à densidade do fluído. Então, ele vai estar embaixo dessa parte aqui, né? De cima. Sempre ele vai estar embaixo do líquido. Só que não necessariamente ele vai estar no meio, tá? Ele pode estar mais em cima, pode estar mais embaixo, porque aqui ele está em equilíbrio com o fluído, porque ele tem a mesma densidade. Lembra o que aconteceu na nossa aula passada? A gente fez uma experiência das densidades e aí a gente acabou ali, o detergente acabou se misturando com a água, né? O que aconteceu ali? As densidades estavam muito próximas. Então, a gente teve uma mistura. Então, ele acabou ficando misturado, né? Por quê? Porque as densidades eram próximas, muito próximas, quase iguais, né? E aqui seria essa situação. Só que, claro, eu estou largando aqui um objeto rígido, certo? Então, nesse caso, empuxo igual ao peso do fluído deslocado. Outra situação, que é uma situação bem clássica, né? Está aí o objeto, quando ele flutua, o que está acontecendo? O que é necessário para um objeto flutuar? Primeira coisa, né? A densidade desse objeto tem que ser menor do que a densidade do fluido. Então, por isso, gente, que lembrem a situação da água, né? A água, a gente tem densidade de um grama por centímetro cúbico. Aí, quando a gente coloca gelo na água, ele tende a o quê? A ficar nesse formato aqui, ou próximo disso, né? Por quê? Porque o gelo tem uma densidade menor do que a água. O gelo, ele acaba ocupando um volume menor, maior, por isso que a densidade dele, então, é menor do que o líquido, né? Da água. Então, nesse caso aqui, onde o objeto flutua, a gente tem o empuxo igual ao peso do objeto. Aqui, né? Teve uma diferencinha. Por quê? Esse objeto aqui, na forma como ele está, ele não consegue deslocar grandes volumes de água, ele desloca menos. E esse volume de água que ele desloca vai ser, então, proporcional ao peso desse objeto. Então, porque ele pesa menos, ele consegue deslocar menos volume de água e, por isso, ele flutua. E, nesse caso, então, para que ele fique de forma parada, a gente tem um empuxo igual ao peso do objeto. Isso aqui pode confundir muito a gente, né? Porque, como assim, antes a gente estava falando peso do fluido e agora a gente está falando em peso do objeto, né? Porque esse peso do objeto, ele é igual ao peso do fluido. Só que isso aqui é uma pegadinha, né? Para que vocês não lembrem que aqui também é o peso do objeto. Neste caso, não. E, neste caso, sim, a gente tem também o peso do objeto, que é igual ao peso do fluido. Nesse último caso aqui, que não é tão convencional, mas o que acontece quando o objeto, então, vai parar direto no fundo? Aqui, lembrando, esse é um caso excepcional, tá, gente? O que acontece? Se o peso, então, ele é, esse objeto, ele é muito mais denso, tá, ele é mais denso, então, densidade do objeto maior que a densidade do fluido, então, ele vai chegar aqui no fundo. Então, pensando numa situação ideal onde a gente não tem água, aqui, tá, entre o cubo, aqui, né, entre essa caixa e o fundo do recipiente, está totalmente sem água, uma situação ideal. Quando ele chega no fundo, ele vai ter o quê? Uma força de apoio direcionada para cima, que é o que é a nossa força normal, que a gente já viu antes. E aqui, voltamos a ter o peso do objeto, então, para que esse objeto fique paradinho aqui no fundo, tem o peso do objeto e a força normal para cima. Além de ter também uma coisa que, realmente, um caso não convencional, força de empuxo para baixo. Estranho, né, gente? Mas, a gente tem que tomar cuidado, porque, às vezes, o Enem, ele pega a gente nessas pegadinhas, nesses pequenos detalhes que talvez a gente não tenha visto. Então, só para relembrar vocês, nesse caso muito específico aqui, a força de empuxo é para baixo. Por quê? Porque eu só tenho água em cima desse cubo, né? Eu não tenho água embaixo. Então, ainda existe uma pressão aqui, ainda existe uma quantidade de água que quer ocupar esse cubo aqui. Então, vejam que, nesses dois primeiros casos, a gente tinha água embaixo. Aqui, a gente não tem, tá? Claro que pelo desenho fica um pouco difícil, tá, gente? Mas é como se não tivesse nada de água aqui, certo? Então, esse é um caso muito especial mesmo. Aqui, eu recomendo para vocês, então, um simulador de densidade para vocês mexerem em casa, né? Vocês conseguem colocar vários objetos com várias densidades diferentes, né? Aqui, vocês conseguem ajustar, que tem a densidade de um humano de vidro, titânio, aço, cobre, e aí vocês conseguem colocar na água para ver se vai afundar ou se vai flutuar. Por último, também, um exemplo que a gente falou do gelo, né? A gente tem um iceberg. O que acontece com um iceberg? Ele flutua, só que, como a densidade do gelo, ele é 0,9, menos do que a densidade da água, ele acaba ficando, a maior parte dele fica aqui embaixo e não visível. Esse é um caso que é análogo a um gelo em um copo, porque a densidade dele é muito próxima da água, então, ele acaba deslocando uma certa quantidade considerável de água, porém, ainda fica essa parte aqui, visível, acima, com o que faz com que o iceberg, e tanto o gelo, flutuem. É análogo a esse caso aqui, que a gente já viu. Bom, um exercício agora só para a gente já finalizar, do Enem de 2016, PPL, um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar. Nesta situação, o empuxo é maior que a força peso do petroleiro, igual a força peso do petroleiro, maior que a força peso da água deslocada, igual a força peso do volume submerso do navio, igual a massa da água deslocada. Bom, aqui eu trouxe a imagem de um navio, ele não é petroleiro, é só um navio de passeio, isso para mostrar o que acontece com qualquer navio, com qualquer coisa que flutue, não precisa ser um navio, ele pode botar uma bola, qualquer coisa assim. Vejam que a primeira coisa que a gente tem que se atentar é que as forças aqui, elas têm que ser iguais para que ele não afunde, para que ele fique paradinho. Então, a gente já pode desconsiderar várias opções aqui. A letra A, que fala que é maior, podemos desconsiderar. A letra C também fala que é maior, podemos desconsiderar. E a gente falou antes que no caso de flutuação, vejam que o Enense atenta a pequenos detalhes. o empuxo igual a força peso do objeto. Então, a gente tem o quê? A letra B igual a força peso do petroleiro. Certo, pessoal? Hoje a gente fica por aqui, espero vocês na próxima aula e partiu passar. Tchau, tchau.